Olá, meu povo! Vamos agora para a súmula vinculante número 4. Vamos para as palavras-chave. Insalubridade, salário mínimo e justiça do trabalho. Pronto, vamos colocar assim. Insalubridade, salário mínimo e justiça do trabalho. Basicamente, são essas as três palavras. Agora vamos contextualizar um pouquinho. O que acontece? Antigamente, a justiça do trabalho estava calculando as condenações e colocando que a insalubridade, o percentual era calculado sobre um salário mínimo. Ou seja, se você ganha um salário mínimo, 30% de um salário mínimo, ok. Agora, o engenheiro de uma plataforma que ganha 30 mil reais, a insalubridade dele também estava sendo calculada sobre um salário mínimo. Sob um salário mínimo. Então, sobre essas situações, bombaram ações judiciais para tudo quanto é canto. E aí, agora vamos ler aqui e depois entrar num... entender um pouquinho melhor. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo, de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. O que acontece? Eu até coloquei aqui, ó, salário mínimo e possibilidade de ser usado como indexador ou ser substituído por decisão judicial. Fixação da base de cálculo do poder judiciário no caso de omissão legislativa. E aí eu coloquei aqui interessante, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. O juiz não pode usar o salário mínimo como base de cálculo, mas, por exemplo, pode usar, pode utilizar, fixar o quanto indenizatório com base no salário mínimo e fixar o piso salarial em múltiplos salários mínimos. Não pode usar ele como indexador para calcular alguma coisa. 30% sobre o salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo, mas o juiz pode condenar alguém a 100 salários mínimos. Ou um estado, um município ou governo pode colocar que o piso salarial daquela categoria são 10 salários mínimos. Entendeu? Espero ter ajudado. A área trabalhista está passando aí por transformações, a gente ainda está se atualizando, mas não, viu, sete cabeças, dá para a gente ir colocando e espero colocar alguns vídeos aí sobre essa reforma trabalhista. Essa súmula está direcionada à justiça do trabalho, basicamente, e às ações trabalhistas relacionadas a servidores públicos, basicamente federais, policiais chamam muito isso também. E, recapitulando as palavras-chave, insalubridade, salário mínimo e justiça do trabalho. Espero ter ajudado. Vamos continuar nessa caminhada. Espero estar cumprindo com a minha palavra de colocar essas súmulas de uma maneira mais simples e mais clara para a gente entender. Você, concurseiro, espero estar ajudando também para você estar entendendo e guardando, fixando melhor essas súmulas vinculantes. Pessoal, curta, se inscreva, compartilhe e clique aí no alerta para vocês receberem notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho